Viver o Natal do Senhor é celebrar um fato narrado pela Palavra de Deus há mais de 2 mil anos, mas que se atualiza todos os dias. É reconhecer o verdadeiro sentido do Natal, que é a encarnação do Verbo de Deus. O tempo do Natal é um período muito esperado e comemorado, em especial, pelos cristãos. Mas muitas pessoas não sabem verdadeiramente o significado dessa data. Por conta disso, nós vamos falar sobre a diferença do Natal de Jesus do Natal comercial com o Padre Isaías Pereira. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço por estar com vocês aqui hoje, Joyce, falando desse tema que é um tema tão importante para nós e nessa época que nós estamos vivendo agora, o tempo do Natal. O Natal como esse tempo de transformação. Então é muito bom estarmos aqui conversando. Então, Padre, qual o verdadeiro significado do Natal de Jesus? Bem, primeiro a gente tem que entender que Natal é nascimento. Então, no Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. Esse deve ser o foco principal. Nós, claro, o presente, ele pode acontecer, porque você presenteia para deixar a pessoa alegre. Você presenteia para levar felicidade àquela pessoa. Então, não é que é proibido você comprar um presente. Mas você tem que presentear no sentido de, eu quero que você se alegre com a chegada do Natal, com o nascimento de Jesus. Então, o foco principal do Natal tem que ser, de fato, o nascimento. Inclusive, tem uma coisa, Joyce, que às vezes a gente se confunde. O Natal não é o aniversário de Jesus. Como às vezes a gente escuta algumas pessoas cantando os parabéns na noite do dia 24 para o dia 25. Não se trata de aniversário. Da mesma forma que a gente não canta parabéns para uma criança que acabou de nascê-la na maternidade, também no Natal nós não precisamos cantar os parabéns para Jesus. Porque o nascimento dele se atualiza, acontece novamente na nossa vida. É uma atualização do nascimento de Cristo. Como se, de fato, ele estivesse nascendo nesse dia novamente para cada um de nós. Padre, e como entender essa data para além do apelo comercial? Nós podemos ver que hoje, cada vez mais, as propagandas de Natal começam mais cedo. Você percebe que, às vezes, até no final de setembro, começo de outubro, já começam os apelos comerciais para o tempo do Natal. Inclusive, algumas pessoas se antecipam e montam sua árvore de Natal, seu presépio, ainda no mês de outubro, começo de outubro e, às vezes, até final de setembro. Nós temos que resguardar, temos que entender que o sentido do Natal está muito ligado ao tempo do advento. Nós tivemos agora um tempo de preparação, que foram quatro semanas onde nós fomos nos preparando para viver bem o Natal. Como é que a gente se preparou? Trazendo a esperança como foco da nossa vida, como foco, como meta da nossa vida, e preparando o nosso coração através da conversão, da mudança. O Natal é um tempo de mudança, é tempo de recomeçar. Eu não posso apenas pegar a parte comercial, me deixar convencer pelo apelo comercial e esquecer que o Natal é esse tempo de recomeçar. É uma chance nova que Deus me dá para eu rever a minha vida, como é que estão as minhas atitudes. É uma chance que eu tenho de começar do zero. Jesus nasce e com Ele nós renascemos também. E qual então a melhor forma de comemorar esse dia? Quem puder, o ideal é comemorar com a sua família. Agradecer a Deus pelo ano que se passou, agradecer a Deus pelo aprendizado que nós tivemos, agradecer por estarmos vivos, com saúde, e pedir que esse menino que vem abençoe o ano que vai se iniciar. O Natal é tempo da gente fazer essa celebração em família. Não seria bom nós esquecermos de ler a palavra de Deus. Quem sabe a gente lê ali os evangelhos do nascimento, do nascimento de Jesus. Às vezes é muito mais importante nós fazermos a leitura da Bíblia, ler ali a passagem do nascimento de Jesus, do que colocarmos muitas vezes músicas que não tem nada a ver com o tempo que nós estamos celebrando, ou colocarmos um vídeo que também não vai nos introduzir no mistério do Natal. O ideal é nós colocarmos a palavra de Deus e, quem sabe, fazermos ali uma partilha com a família. O que essa palavra de Deus, o que o nascimento de Jesus quer dizer para a minha família? O que a minha família aprende com esse nascimento de Cristo? Então, essa é a forma ideal de a gente celebrar o Natal. Mas, principalmente, deixando de lado qualquer contenda que exista na família, deixando de lado qualquer rancor, qualquer raiva, ressentimento que exista ali. Natal é o tempo da gente se reunir, é o tempo do perdão. Nós nos perdoamos, celebramos juntos e Jesus vai caminhar esse ano novo conosco. Padre, e como nós podemos resgatar esse verdadeiro significado e repassar para as próximas gerações que estão por vir? O ideal, a melhor forma da gente resgatar esse sentido é exatamente com essas gerações que estão por vir. É você conversar com suas crianças, com seus filhos, sobrinhos, afilhados. É você pegar essa criança e mostrar para ela o que é de fato o Natal. Porque muitas crianças, se a gente perguntar para elas o que é o Natal, ela vai dizer, é o tempo que o Papai Noel traz o presente para mim. Será que o Natal para nós cristãos é realmente isso? Será que isso resume o que é o Natal para nós? Será que o principal do Natal não está sendo deixado de fora? Então é hora da gente catequizar essas crianças. Catequizar, Joyce, significa fazer ecoar. Então é hora da gente conversar com essas crianças e fazer ecoar no coração de cada uma delas o sentido verdadeiro do Natal. A gente apresentar a história de Jesus para essas crianças, dizer que Jesus é o amigo delas, que Jesus é esse menino que nasceu e que vem dar uma chance nova. É você sentar com essas crianças e fazer uma brincadeira, onde se ressalte ali o sentimento do Natal. É você ler a palavra de Deus para essas crianças. Quem sabe chamar essas crianças para montar o presépio. Ou na noite de hoje, que é a noite onde nós colocamos o menino Jesus no presépio, você pedir para uma criança levar, mostrar para ela qual o sentido daquilo. Enfim, nós só vamos poder manter vivo o sentido do Natal, se dentro das nossas casas esse sentimento permanecer existindo. No momento em que nós deixamos de celebrar em casa o verdadeiro sentido do Natal, ele vai acabar se perdendo. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer as nossas... Eu é que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E desejo do fundo do coração o Natal santo, abençoado a você e as suas famílias. Que o menino Jesus esteja presente sempre na sua casa.